É isso aí galera, chegou a hora, minha vez Boa Boa Para não ter erro, vou voar com Jesus Bora, bora subir pro céu Mas depois descer O homem é de lá? Diz que é de lá né? Diz que Jesus tá lá em cima Então ele vai voltar pro lugar onde é É Jesus de que teu nome? Meu nome na verdade não é Jesus Jesus é chamado Puta, é xalatão cara Não, não, é que foi por aclamação Ah tá Meu nome é Fausto Então, segundo lá o livro de Guip O terceiro cara que vendeu o avampo de ar E o Salvador Eita, a história antes de voar A história era outra Eu ia voar com Jesus Agora é Fausto Não, quando você vai ser de Jesus Os caras me enrolaram aqui Não, não, foi o que eu disse Não foi eu que inventei não Foi por aclamação Ah, não faz certo Então a primeira chave vermelha Isso Pra cima E aí o rádio Ah, já tá até ligado Ricardo, então eu vou precisar dos comandos livres Tá, tá tranquilo Nessas amplitudes Tá E aí como eu disse Você pode até apoiar o pé Se durante o voo quiser acompanhar Tá Se o que eu tô fazendo Não tem problema Você não pode fazer Força Esforço contrário, né Evitar Beleza Impedir, né O meu comando Tá Qualquer coisa Aqui eu vou comandar o freio, ó Então eu tô vendo que tá O cotovelo apoiado Ah, tá, beleza Tá Aqui eu vou usar ele só no pouso, né Tá Então vamos fechar aqui Aqui ele trava Bora voar Bora subir E aí . . . . . E o Bravo Mike com o rebote do nadador Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não gosto não. Quanto mais virgulhência para a gente, mais chance da gente encontrar a terra para a gente subir. Vamos lá. 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 Vamos chegando nos 600 metros. O que é isso? Ainda mais um pouquinho. A gente faz o ligamento, mas a parte boa do voo. Vamos lá. Bora aí, cara. Vamos fazer o ligamento. Tá vendo o carro, né, lá no corajão? O que ele vai afluxar e a gente vai afluxar e a gente vai afluxar. Fica ali, vai. O outro ligado. Prontinho. O avião do lado, a gente... O que é esse? Ae... Vamos lá. Prontinho. 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 Vamos lá. Vamos lá. O que ajuda bastante é o que acontece, você tem a terra com o ar quente subindo, no entorno desse ar quente subindo tem o ar frio descendo. Então normalmente a gente passa por uma região de descendente, aí na transição do descendente para ascendente tem a turbulência. Ali o ar frio descendo com o ar quente subindo, ele turbilhando, você tem a turbulência e aí você entra na área ascendente. Aí no caso aqui, pegando aqui um pouquinho de tempo, vai lá, vai subindo. E aí a gente está circulando para ficar dentro da massa e aí a gente subiu. Por isso que eu digo quando a gente fala assim, para a gente, para quando a gente tiver turbulência é melhor, porque a gente sabe que tem a chance de agarrar. Então a gente ia acender, se não teria uma turbulência, então a gente ia não ter. Eu acho que é, tá vendo? Passou de 600. É. Olha o ar quente subindo. Olha o ar quente subindo. E eles também vêm atrás da gente Dê um brinco O tamanho daquele Brancão subindo Vamos lá E eles ficam circulando igual Sim A gente imita o jogo deles É, não é eles que estão iguais A gente que está igual a eles Espero que não inventaram isso daqui Eles têm uma diferença Eles têm um motor É, 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 é verdade É, 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 é Amém Vão 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 com Amém Vamos lá. Vamos lá. Sensacional. Muito bom. Parece uma cat, né, cara? A cena ali, a cena ali. Tomei pastel aqui. Ela bateu 800. E subindo. Pegou uma térmica boa, hein? Acabou. Na verdade, eu tô impressionado com o horário. Peguei, 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 peguei. Eu falei, Padinha, olha, vai ser um voo de 15 minutos, é um voo de galinha, porque essa hora, ó, que apresentão, hein? Puta que pariu. Valeu a pena. Não tem ido ontem. Uhul! Vamos bater 900. Vamos bateria. 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 Pode ir até quanto? Pode ir até... Aqui a gente não tem limite Aqui em Itapuí, né? Agora é muito grande Você voa de acordo operacional, né? Então aqui não tem limite, mas Basicamente a gente consegue Na linha do diafragia, mas Até a altura das nuvens Até a base da nuvem Aqui é o arquente Ele sobe Chega num ponto ali Condensa e forma nuvem Até a altura a gente conseguiria Mas não tem uma altitude de segurança? No máximo? Não Estratosfera Então assim, a... Foi para a levantação e segurança A partir de 10 mil pés Que vai dar aí uns 3.500, 4.000 metros por aí Uns 3.500 metros e tal O nível do mar Que eu já teria que começar a usar o oxigênio Mas... Pode continuar subindo E aí dá a subir absurdamente Aí você vai precisar de uma coisa De especialização Fazer relação ao equipamento ou tem problema? Não 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 Ele vai embora Não Não Ele vai embora Não Não Estamos chegando Até o tempo Dezinha tudo bom E agora está bem em cima da gente Tem outra Tá Porque aqui já Estou mais subindo É A variona que já caiu Então não é todo dia que você consegue chegar até a base não Então aí está Vamos dar uma passeada Olha o pessoal lá O companheiro O nosso voo basicamente é a ideia É bem altura, né? Com o tempo Para subir E aí no caso dos voos de instrução de aluno Então vai fazer os exercícios E nos voos de navegação Sobe Ganhou altura Aí a gente vai planando Pensando a distância E com toda a técnica Sobe de novo E vai Se envolvendo assim Percorrendo as grandes distâncias Essa é a nossa Diversão Sobe o barbantinho Então, Ricardo Você estava dizendo De ser diferente do veneiro O funcionamento É o mesmo O fluxo de ar é que dizia ele Mas A ideia da gente É A aplicação a cada cena Diferente do veneiro Então na vela Você quer ver se a vela está estolada Você quer medir o ângulo de ataque da vela Exato Aqui não Aqui nossa asa Ela está no horizontal Então o ângulo de ataque da vela Eu vou variar Com mancha Ou picando nele Olha Estava agora Ou fazendo mancha Para trás Estava dando E o barbantinho Ele não tem variação nenhuma A variação está E a gente vai descoordenado Que é o que? Se eu tiver com o pedal Um pouquinho calçado O barbantinho está torto Eu estou perdendo performance Não está influenciando No ângulo de ataque da vela Mas eu estou perdendo performance Então tem que ajustar No pedal Que o barbantinho Fica bem ali adinho Se você virar e está Em seguido bem É na rolagem É Bem Então em curvas também A hora que eu entro na curva Tem que aplicar o pedal Para manter o barbantinho Na hora de sair também Então mancha o pedal Se eu aplicar Só o mancha Vou lhe mostrar Ele dá uma desviada Ele derrapa Então ele não acaba fazendo a curva Perfeita que é o desejo Ele acaba derrapando Para fora da curva Ou escorrendo para dentro da curva Da gente E a gente também quando Passar Para prestar estomar Ela avisa também E lei no beleza Que ela começa a panejar Opa, opa Você tem que acertar Aqui Ele avisa Tremendo Você sente que o pedal Ele começa a vibrar Entendeu Para bater a escuta Ok, sempre Eu vou realizar o pedal Porque ela não está E ela não está E ela não tem dois Virou, mudou o vento? Não, é para agilizar Na superação Ah, entendeu Então como a gente tem bastante O vento está fraco Não é, na verdade O vento está calmo Vou até analisar ele de novo Mas é O vento está calmo Eu acho que é possível Eu vou fazer um bom motivo É, é Porque lá O meu pai Eu tenho que acertar E o que eu tenho que acertar E o que eu tenho que acertar Olha o pessoal do aeronaveu Não passa para cá Mas estão para fora E aí também o pessoal Entendeu bastante Claro, claro, claro Ontem mesmo Durante a operação Eu ouvindo Eles coordenando O pessoal Dizendo Então vamos começar a voar É Bem coordenadinho É um risco É um risco É um risco É um risco Tá E aí A gente se所以呢 Agora Nada de volta Esse é para o lado É O carro É Não para o lado É É É Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu! Sensacional, porra! Puta que pariu! Muito bom, muito bom! Obrigado!